Mais um vídeo aí pro canal Jair Construção, tô dando seguimento aí na reforma e ampliação dessa residência Já tô fazendo aí a parte do levante, algumas paredes aí foi derrubada, né, pra gente fazer a ampliação A parte de baixo dessa residência aí era quarto e banheiro, né, ficava tudo no térreo Agora a gente vamos fazer aí, a parte de baixo a gente vamos deixar só com quarto aí E vamos bater uma laje aí e vamos fazer os quartos em cima, vai ter um quarto de visita aí embaixo E em cima aí a gente vamos fazer três quartos, uma suíte e dois quartos na parte de cima Então, aí ficou aí, aproveitamos aí umas 60% das paredes dessa residência A gente tá fazendo aí uma modificação em algumas paredes A gente tá diminuindo alguns ambientes Esse quarto aí da frente era um quarto, a gente vamos fazer um escritório, né, e vamos jogar os quartos lá pra cima Aí embaixo aí vai ficar sala, o escritório, um banheiro e a cozinha de serviço E uma cozinha aí, né, com a mesa de jantar Então é isso aí, galera Eu já tô aí na parte do levante, já foi feito toda a sapata onde precisou, né Já foi feito todo o enchimento das virgas baldrame, né E agora tô na parte da avenaria, do levante Então a gente vamos fazer aí na parte de cima aí, né Quarto e sala, na parte de cima, né, com a sacada Então aí você que gosta aí da construção civil Você se inscreva no canal aí, ativa o sininho Pra gente ver como é que vai ficar a reforma desta casa, né Ela vai ser uma casa bem ampla, né Que vai ficar, a parte de cima vai ser só quarto Então a parte de baixo aí vai aumentar bastante, né Que era uma casa de telhado e agora a gente vamos fazer um sobrado, certo Esse sobrado aí vai ter vaga aí pra duas garagens, né Esse aí é o banheiro É o banheiro, a gente adaptou e mudou o banheiro pra esse local aí Tem a recuperação de alguns pilares, certo Essa aí é a parte do fundo Aí eu tô aumentando aí uma cozinha Vai ter duas cozinhas embaixo Essa cozinha aí vai ser uma cozinha de serviço, né Então na verdade vai ter duas cozinhas aí na parte de baixo Já tô fazendo aí a amarração aí das ferragens Fazendo os complementos Aí depois eu vou tá vindo aí, né Com as tábuas fechando os pilares pra tá concretando Lembrando que já tem vídeo aí Desde o começo dessa reforma Que eu tô fazendo aí, né A sapata aí, eu coloquei a sapata dessa casa aí Eu fiz 80 por 80 Enchi 50 centímetros de altura de concreto Ficou 50 por 80 E aí eu diminui mais aí com o bloco A grossura do pilar E também fiz aí as correntes baldrame aí O virgamento baldrame De 15 centímetros por 30 Então galera aí Quem gostou aí Se inscreva aí no canal E ativa o sininho aí pra dar aquela força Finalizando aí É o vídeo aí E até o próximo vídeo aí Quem gostou aí Se inscreva no canal E muito obrigado E muito obrigado